Olá, muito boa tarde. Um estudo divulgado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação da Capital, a EPTC, traça um mapa da violência no trânsito. O aumento da fiscalização tem diminuído os registros de acidentes, mas a falta de atenção e a imprudência de motoristas e pedestres continuam fazendo vítimas de uma realidade trágica. São 8 horas da manhã na Avenida Ipiranga, cedinho, quando a imprudência já dá as caras. Falta de atenção, imprudência. Para quem vive nesse vai e vem maluco, a resposta para o caos é simples. Cada um é preocupado no seu como no resto do país. A Ipiranga é uma das avenidas mais movimentadas da capital. São quase 10 quilômetros que atravessam a cidade de leste a oeste. Um percurso que requer atenção de motoristas e pedestres. Um estudo divulgado nesta quarta-feira pela EPTC mostrou que só nos primeiros seis meses já foram registrados 383 acidentes no trecho. São praticamente três por dia. Esses números fazem da Avenida Ipiranga a mais perigosa da cidade. Mas a lista não para por aí. No ranking ainda aparecem as avenidas Bento Gonçalves, com o maior número de pessoas feridas em acidentes. Foram quase 200 em seis meses. E a CIS Brasil, que ganha destaque pelo número de mortes. Foram cinco apenas em 2015. A falta de atenção e a imprudência são as duas principais causas da ocorrência do acidente. Outro dado preocupante e revelado pelo estudo é que 85% das vítimas em acidentes com óbito e feridos são justamente as mais vulneráveis, os pedestres. Na Bento Gonçalves, que corta o bairro Partenon, histórias violentas se repetem. O rapaz saiu do INSS, atravessou a rua e veio uma moto e levantou ele para cima e ele morreu na hora. Apesar dos números, a IPTC tem conseguido diminuir de 6% a 7% ao ano o número de acidentes. A atuação dos mais de 500 fiscais de trânsito, 24 horas, 7 dias por semana, reduziu em até 73% o número de acidentes entre julho do ano passado e julho deste ano. Mas a responsabilidade por um trânsito mais humano não começa na rua. Eu ensino isso para o meu neto, então eu tenho que fazer isso, né? O Ministério Público defende o aumento do combate à sonegação fiscal e o superfatoramento de obras no Rio Grande do Sul. Para o Procurador-Geral da instituição, essas são apenas algumas das medidas que podem conter despesas e ajudar a melhorar as finanças do Estado. Essas contribuições em termos de cortes, o Ministério Público está no limite. Porque se eu cortar mais, nós não vamos funcionar. Que aí vem o que eu tenho dito, assim, publicamente, que nós podemos ajudar funcionando e não paralisando. Nós não estamos errados em estar em dia. Quem está errado é o executivo e não recebeu o salário. Então parece que é uma inversão. Se todo mundo atrasar, está bom. Não, não está bom. O que está errado é onde está atrasado, que é o do executivo. E nós queremos ajudar para que isso não aconteça. Eu estou, dentro das nossas forças, incrementando o setor de combate à sonegação fiscal. O bloqueio nas contas do Rio Grande do Sul, por causa do não pagamento da parcela da dívida com a União, compromete serviços essenciais dos municípios. E é o que disse em entrevista coletiva o presidente da FAMURS, que explicou as propostas que serão levadas ao governador José Evo Sartori para o enfrentamento da crise. Entre elas está a ampliação do limite de saque dos depósitos judiciais. A FAMURS não descarta entrar na justiça para garantir que o Estado repasse recursos para a saúde. Se necessário for, nós vamos entrar com uma ação judicial para garantir o recurso da saúde aos municípios para atender o pequenininho, lá no posto de saúde, atender aquele que está precisando de um remedinho e assim por diante. A FAMURS, os prefeitos do Rio Grande do Sul, são favoráveis à ampliação dos sacos judiciais. Todos nós sabemos que não seria bacana fazer isso. Mas, mediante essa situação, nós estamos consoantes, nós estamos permissivos, nós estamos dizendo ao governo que faça isso. Então, nós queremos 500 milhões, que isso daí vai dar 500 milhões, 500 milhões para ele pagar a dívida atrasada com os municípios caúchos. Mais 500 milhões o governador teria, de tranquilidade, de que ele teria mais 500 milhões para, até o final do ano, ele ter a tranquilidade de que os municípios não estariam descobertos desse valor e da dívida do Estado com os municípios. Hoje, um dos grandes desafios das empresas é produzir, causando o menor impacto possível à natureza. No Rio Grande do Sul, alguns empreendedores já apostam em modelos sustentáveis de produção. Nesta loja, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, o diferencial é a linha exclusiva de sapatos sustentáveis. Os modelos são feitos a partir de matéria-prima reaproveitável, como garrafas pet e tecidos de roupas usadas. O solado é constituído de borracha reciclada. São 150 estampas diferentes de calçados, que vão do número 33 ao 45, atendendo a uma demanda crescente de pessoas que buscam estar na moda com produtos que usam o mínimo de recursos da natureza. O gasto energético e hídrico para a confecção das peças é bem menor, explica a proprietária da loja. A gente quer aumentar a vida útil do que já existe no mundo, reduzir, reutilizar, reciclar os materiais. Então, hoje a gente já vê que as pessoas estão procurando pela gente, porque se identificam com esses valores também. Modelos de negócio como este, que priorizam a sustentabilidade, foram discutidos em um fórum na capital, que reuniu empresários e especialistas. Um dos principais desafios do setor é encontrar soluções que minimizem os impactos ao meio ambiente. As empresas podem olhar para os seus processos, verificar o quanto elas estão consumindo desses recursos e utilizar outras tecnologias. Mas o principal que nós devemos atuar é na conscientização, na educação interna na organização do nosso cliente, do nosso consumidor. Porque nós temos que ter a consciência de que tudo que nós consumimos, ela tem a base, a produção de água. O mundo ainda está se conscientizando a respeito dessas questões. Então, a gente não tem muita disponibilidade de matéria-prima e de parceiros nessa mesma sinergia de valores que a gente tem hoje. Então, existe, mas são poucos. A gente tem que se unir e tem que se fortalecer juntos. Com a crise econômica no Brasil, volta-se a falar no Imposto sobre Grandes Fortunas. A medida está prevista na Constituição de 1988 e a taxação precisa de uma lei complementar para entrar em vigor. O problema é que até hoje o projeto de lei não foi votado. Vamos conversar sobre esse assunto com o Rafael Pandolfo, advogado tributarista. Rafael, como é que se explica essa demora aí na questão da votação desse projeto de lei, também nessa questão de reglamentação do projeto de Imposto sobre Grandes Fortunas? Bom, primeiramente, o que é explicar mais ou menos o imposto? Bom, o Imposto sobre Grandes Fortunas é o imposto que já foi previsto na nossa Constituição de 1988, no texto originário dela, e é o imposto que até hoje não foi regulamentado, um dos poucos tributos que não foi regulamentado no texto constitucional. Não foi regulamentado fundamentalmente pela ausência de um contexto econômico favorável à sua regulamentação. O tributo, ele sempre tem que estar de acordo com o contexto econômico no qual ele é inserido. E até um aspecto muito interessante, a primeira proposta de regulamentação desse imposto foi um projeto de lei apresentado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele era senador ainda. E a própria dificuldade que ele enfrentou ao longo dos seus governos fez com que fosse inviabilizada a regulamentação desse imposto através de uma lei complementar. Hoje, nós temos basicamente, esse é um projeto antigo, hoje nós temos basicamente dois projetos de lei complementar que abordam o tema. Um que foi apresentado pela Luciana Genro e outra pelo Paulo Paim. São projetos diferentes, eles definem o patrimônio que seria alcançado pelo imposto. Ou seja, aquelas pessoas que detêm patrimônio, um apartamento, ações, qualquer bem, cujo valor somado supere determinado valor, seria sujeito ao imposto. Essa é uma ideia que recentemente retomou muito o fôlego a partir de um livro lançado por um economista francês, o Thomas Piquet, o Capital no Século XXI. Alguns países têm retomado esse ponto. Sim. Acredita que esse imposto, se fosse regulamentado, se fosse aprovado, poderia talvez tentar amenizar a questão da crise financeira hoje, crise econômica que vive o país? Eu creio que não. Não. Eu creio que não. Em primeiro lugar, nós temos um cenário econômico inóspito para o investidor. O Brasil é um país com muito risco. Quando você apresenta um cenário de insegurança jurídica, indefinição política, alta taxa de juros, você não pode criar mais um elemento que penalize o patrimônio de investidores e a própria poupança interna. Então, esse é o problema que eu vejo de muitas pessoas que gostam de importar institutos de países estrangeiros. Então, eles dizem, olha, a Alemanha tem esse imposto, os Estados Unidos, enfim, é mais ou menos como importar carro alemão para a estrada brasileira. Sim. Quer dizer, o carro alemão é ótimo para a Alemanha, talvez para o Estado brasileiro a gente precise de uma caminhonete que funcione um pouco melhor. Então, a gente tem que verificar bem o contexto no qual a gente está inserido. E acho que, independentemente da discussão sobre o tributo em si, esse não é o contexto mais favorável à sua regulamentação. Isso eu não tenho dúvida. E o principal motivo é, inclusive, por uma certa resistência do ministro Levi em levar adiante esse projeto. Deveria haver, se fosse implantado, teria haver uma reforma tributária no Brasil? Teria que trabalhar o que na questão da tributação no Brasil? Claro que deveria haver uma reforma tributária no Brasil. Sim. Mas para esse imposto ser implantado, seria necessário também mexer no sistema tributário? O que seria necessário? Eu penso que não. Eu penso que o principal problema, a implementação desse imposto é relativamente simples. Basta você aprovar um projeto de lei complementar aqui ou regulamente. Mas o principal ponto para mim é nós criarmos um cenário econômico favorável de segurança, no qual o país seja um porto seguro para investimentos e seja atraente. Porque a partir do momento que você diz, ó, quem tiver dinheiro ou ações ou investimento aqui, vai ter que passar parte desse valor para o ente tributante, você está criando um obstáculo ou uma dificuldade que vai ser comparado com outros cenários econômicos. O Brasil tem feito um esforço muito grande para repatriar, inclusive, valores de brasileiros que estão no exterior. Portanto, esse imposto, nessa hora, iria de encontro a essa ideia de justamente aumentar a nossa poupança interna. Eu vejo que tudo passa por um crescimento econômico e por um amadurecimento das nossas instituições. O Brasil, hoje, o principal problema da nossa crise de arrecadação é a crise econômica. E a crise econômica decorre fundamentalmente da insegurança institucional. Tanto no que diz respeito ao respeito dos contratos que foram firmados. Hoje, o próprio investidor não tem insegurança em investir em obras de infraestrutura, pela insegurança que o cumprimento das obrigações contratadas traz. A própria operação Lava Jato cria uma situação de instabilidade nos órgãos e nas pessoas que ocupam postos-chave em órgãos políticos, que definem a contratação e a realização de várias licitações. O que me parece é que, passado o que eu chamo desse novo marco ético muito positivo, da operação Lava Jato, a gente vai ter uma condição de, aos poucos, retomar um crescimento econômico saudável, com base num novo padrão ético, que gere um fundamento econômico que possibilite, sim, a instituição de novos impostos, quando o Brasil se tornar institucionalmente atraente. Sim. Bom, tu dissesse que existem modelos parecidos, que nós estamos tentando importar modelos parecidos em outros países. Perfeito. O que é definido como fortuna nesses projetos de leis? Como é que é definida as fortunas? Perfeito. O projeto da deputada Luciana Genro define como grande fortuna o patrimônio a partir de 2 milhões de reais. Então, você vê, quem comprou um apartamento aí, o pessoal da classe média comprou um apartamento financiado por 700 mil reais antes da valorização imobiliária, esse apartamento somado com uma casa na praia com um carro já atinge os 2 milhões de reais. Sim. Ele já vai ter que pagar um percentual do seu patrimônio. Aí ele pensa, não, mas espera aí, sobre o meu patrimônio, sobre o carro, eu já pago IPVA. Sobre o meu imóvel, eu já pago IPTU. E eu vou, agora tem um novo imposto porque a soma desse patrimônio atinge determinado valor. Essa seria a finalidade. O projeto do deputado Paulo Paim, ele é mais inteligente. Primeiro, porque fixa um valor maior, 50 milhões, fixa ela alíquota de 1%. O projeto da deputada Luciana Genro fixa alíquotas progressivas, que vão de 1% a 5%. Vão de 1% a 5%. Então, e ele ainda permite a dedutibilidade dos outros impostos e atributos que você recolhe já sobre o patrimônio. Por exemplo, quem tem uma fazenda já paga ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Esse imposto seria descontado, né, como dedução do imposto sobre grandes fortunas. Me parece o modelo mais inteligente porque evitaria cumulatividade, né. E numa situação onde no contexto brasileiro já é tão difícil acumular riqueza. Você tem que pagar por educação, você tem que pagar por ensino, tem que pagar por segurança, não tem estradas. O que me parece é que está no momento do Estado mostrar primeiro e entregar para os contribuintes algo e depois, sim, se legitimar numa cobrança de um novo tributo. Não me parece um momento na relação Estado-contribuinte propício, né, à cobrança de novos tributos. Isso, sem dúvida alguma, vai enfrentar uma resistência muito grande pela sociedade. Acerto. Conversamos com o Rafael Pandolfo, advogado tributarista. Rafael, agradecemos toda a gentileza aqui no Canal Aberto. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. A quinta-feira amanheceu. Um escritório de Porto Alegre, ou melhor, o Grupo de Agroecologia Gaia lançou ontem o Banco de Sementes Comunitário. O trabalho deve reunir sementes crioulas de agricultores de Cachoeira do Sul e região. Essas sementes são adaptadas às condições climáticas de cada local. Acompanhe na reportagem da TV Cachoeira do Sul. Se engana quem pensa que guardar e cultivar sementes é coisa de quem lida na roça. Preservar a qualidade genética também está entre as ideias de acadêmicos de agronomia. Felipe está no quarto semestre do curso e conta por que decidiu trabalhar nesse projeto. Com a parceria dos colegas, a gente começou a adquirir doações, e também nós, doando também. E aí a gente começa a criar o Banco de Sementes para, posteriormente, a troca, o empréstimo das sementes. Quem auxilia no trabalho são os integrantes do Grupo Gaia. O grupo é um passo importante para a gente trabalhar agroecologia fora da universidade. A gente fazer ações e ter uma participação a nível regional no fortalecimento da agroecologia. Então é uma oportunidade para a gente fazer ensino, pesquisa e extensão. Também no quarto semestre de agronomia está o Diego, que junto do Felipe reuniu as sementes do banco. Ele conta da proximidade da sua família com o trabalho que desenvolve na UERCS. Como eles já são familiares, já fica bem casual, digamos assim, esse projeto de semente, que prova que a agricultura familiar está evoluindo. Se você, agricultor, tem alguma semente crioula em casa, pode ser um membro. A gente convida a procurar a Emater ou também a UERCS, que vai ter um cadastro de cada membro. Quem quiser adquirir, pega uma parte, planta, cultiva, e depois, quando colhe, entrega a parte que ela pegou e mais um pouco. E não tem nenhum custo. É um grupo que é uma comunidade, na verdade. Isso. A construção do conhecimento sobre as sementes crioulas e a multiplicação nessa biodiversidade que está terminando. Então é importante isso, que é uma troca para a multiplicação. A gente pretende envolver os produtores numa rede de solidariedade. Não precisa comprar essa semente. Então ele pode armazenar essa semente, que a semente vai ter a mesma produção da outra safra, diferente da semente híbrida, que ele precisa comprar todo ano. Então é uma semente com valor nutricional melhor, que vai dar um aporte de qualidade de vida para o produtor melhor. A tarde de quinta-feira promete ser de alta nebulosidade no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia amanheceu com sol, mas as nuvens cobrem o céu pela tarde, quando a máxima pode chegar a 28 graus. Situação semelhante em Santa Maria. Faz 27 graus. E no sul, céu parcialmente nublado, mas sem chuvas. Faz mínima de 23 e máxima de 27 graus em Cachoeira do Sul. Veja daqui a pouco. Palácio do Comércio, em Porto Alegre, será restaurado com recursos da Lei Rouanet. E em instantes. Projeto Marcas da Memória. Identifica mais um prédio usado na capital por torturadores durante a ditadura militar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, O tempo na fronteira oeste segue chuvoso nesta quinta-feira. Uruguaiana terá uma tarde com muitas pancadas de chuva, a exemplo da manhã, quando a mínima chegou na casa dos 16 graus. Em São Borja, chove menos e a máxima chega aos 27 graus. E mais afastado da fronteira, tempo nublado, com a chuva chegando no fim da tarde. Os termômetros não passam dos 23 graus em Alegrete. Um prédio usado por torturadores durante a ditadura militar recebeu ontem uma placa de identificação em Porto Alegre. A data não poderia ser mais apropriada. O Dia Nacional dos Direitos Humanos. A iniciativa é do projeto Marcas da Memória, que já identificou outros três locais usados como aparelhos de repressão na capital. Do lado de fora aparece uma casa comum, em reforma, mas lá dentro foi escrita uma página triste da história brasileira. Esse é o casarão onde funcionou o Dopinho, que foi o primeiro centro clandestino de detenção do Cone Sul. Aqui, agentes de repressão interrogavam e torturavam presos políticos durante a ditadura militar. Aqui era um antro dos piores do aparelho repressivo brasileiro. Esse homem não esquece os momentos de terror que viveu no local. Palmatória, telefone nos ouvidos, paulada, cacetete, colocar um cano d'água na boca e outro no ânus, abrir, para os dois chocarem, para sair pelas orelhas, sair pelos olhos. Em 64, ele era um jovem socialista que lutava contra o regime. Ficou detido aqui durante um dos 12 meses de prisão que enfrentou. Nós fomos torturados, ouvia-se muitos gritos, muitos gemidos, pedindo socorro, e para, basta, não me mata. O Dopinho funcionou entre 64 e 66, ano em que o sargento paraense Manuel Raimundo Soares foi assassinado pelos militares depois de passar pelo local. O episódio ficou conhecido como o caso das mãos amarradas, porque o corpo foi encontrado boiando no rio Jacuí com mãos e pés atados. A morte foi investigada e levou ao fechamento do Dopinho. Nesta quarta-feira, o casarão recebeu uma paca do projeto Marcas da Memória. Resgatar a memória, os locais que serviram como aparelho de repressão. E esses locais serão assinalados como aqui, que é o quarto a ser assinalado. Outros mais serão, para que a juventude, as novas gerações, saibam o que aconteceu nesse local. Para que nunca mais aconteça. O prédio onde fica a sede da Federação em Porto Alegre vai ser restaurado. A obra vai custar 30 milhões de reais. Inclui a recuperação da fachada, da infraestrutura interna do prédio e a criação de um museu. Os recursos serão captados via Lei Rouanet. O Palácio do Comércio é parte da paisagem do Centro Histórico de Porto Alegre. Projetado pelo arquiteto Joseph Lutzenberger, pai do ambientalista José Lutzenberger, o edifício foi inaugurado em 1940, com a presença do então presidente da República, Getúlio Vargas. A atual sede da Federação também abriga outras sete instituições e empresas, além de espaços que são locados para cursos de treinamento e confraternizações. O projeto de restauração do edifício, que tramitava desde 2012, está dividido em três fases. O orçamento total é de 30 milhões de reais. A primeira etapa, orçada em 6 milhões de reais, já pode ser captada a partir de agora. Um projeto pronto aqui, um prédio, que será um monumento a céu aberto, ao lado de um outro monumento, que também está em reconstrução, que é o mercado público. E esta região aqui do Centro Histórico de Porto Alegre passará a ter uma importância muito grande na medida que nós queremos ter no futuro. Iluminação, segurança e que seja um passeio cultural ao longo de todas essas quadras que nós temos aqui no entorno, para que todo o Porto Alegre, todo o gaúcho, todo o brasileiro, enfim, turista também, possa vir aqui visitar. Um escritório de Porto Alegre sofreu buscas na 18ª fase da Operação Lava Jato, que combate um esquema de corrupção de desvio de dinheiro de estatais. No Porta Nova, advogados associados, a Polícia Federal buscou documentos relativos a uma causa específica. A firma teria envolvimento com uma empresa que supostamente lavaria dinheiro para várias instituições, entre elas o PT. Entre janeiro e maio de 2015, o escritório teria recebido dinheiro para serviços continuados. A Polícia Federal recolheu contratos, notas fiscais e relatórios, além de agendas e arquivos eletrônicos. Os sócios do escritório ainda não se manifestaram sobre a ação. A CPI das próteses e dos medicamentos da Assembleia Legislativa, que trabalha em conjunto com o grupo que trata do tema no Congresso Nacional, se vê diante de fatos novos. Os parlamentares investigam um esquema fraudulento de operações desnecessárias. O número disponibilizado para denúncias recebeu dezenas de casos. Em um deles, uma mulher de 60 anos relatou passar por seis cirurgias para colocação e retirada de parafuso da coluna. Três operações foram realizadas por meio de liminares, uma conta total de R$ 193 mil. O relator da CPI, deputado Enio Bassi, mostrou um instrumento usado pelo médico para ajustar os parafusos durante uma das cirurgias da paciente. Percebam que ele tem um cabo de madeira que é totalmente antigênico. E o médico que usa um equipamento desse numa sala de cirurgia é um irresponsável que não se preocupa com a vida do seu paciente. De acordo com o deputado missionário Volney, que preside a CPI, através dos novos depoimentos, surgiram nomes que ainda não constavam nas investigações da polícia, do Ministério Público e das CPIs do Congresso. Doze médicos somente aqui, já do Rio Grande do Sul, onde nós vamos ouvir todos eles. Cinco empresas, fora as outras cinco empresas que a Câmara Federal estava investigando, nós temos mais cinco empresas e também mais quatro advogados. Então está sendo um divisor de água aqui no estado do Rio Grande do Sul. Outra frente de ação da CPI são os medicamentos. O relator citou um novo remédio importado para hepatite C, em que foi verificado um alto custo de compra. O comprimido está sendo orçado em R$ 2 mil. Um tratamento particular com a medicação poderia custar cerca de R$ 200 mil. O Ministério da Saúde adquiriu apenas 15 mil caixas desse medicamento, quando no Brasil existem 3 milhões de brasileiros infectados. Isso nos faz supor que vem aí pela frente uma grande onda de ações com pedidos de liminares. Se as liminares forem exatamente para viabilizar o tratamento de quem esteja doente ou infectado, tudo bem, mas se supõe que, assim como outras, poderão existir liminares fictícias só para ganhar o dinheiro e o alto valor desses medicamentos. Na próxima quarta-feira, os deputados devem aprovar o plano de trabalho e encaminhar os depoimentos das vítimas e profissionais citados em novos casos de superfaturamento de próteses. A inflação alta, falta de investimentos, economia em crise. Por que o Brasil enfrenta todos esses problemas? O governo brasileiro, na gestão anterior, incentivou o consumo, as famílias adquiriram os bens que queriam. Agora os incentivos foram cortados, as pessoas estão endividadas e o consumo acabou caindo. Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo o Marco Martins, que é consultor de investimentos. Boa tarde, Marco. Boa tarde. Bom, essas medidas governamentais que tiveram aí grande impacto na falta de crescimento da economia, essas medidas, últimas medidas adotadas pelo governo, tiveram um impacto muito forte? Tiveram, mas fundamentalmente a gente precisa voltar a 2008, quando o Brasil está surfando a uma onda de crescimento mundial muito forte, aproveitando-se dos ganhos, das valorizações das commodities internacionais, e o mundo para de crescer em 2008. O Brasil trata de fazer um movimento anticíclico, que a gente chama na economia, incentiva o consumo e a economia brasileira continua crescendo. A política econômica começa a gostar demais, os governantes gostam demais desse incentivo ao consumo, e não há um investimento mais forte, ou um incentivo mais forte, para atrair investimentos. Quando a gente tinha um dólar muito fraco e as pessoas querendo investir no Brasil, a gente criava obstáculos à entrada de capital estrangeiro no Brasil. Chegamos em um espaço de um ano, um ano e meio, a gente chegou a criar 13 ou 14 medidas restringindo a entrada de capital estrangeiro. O que esse capital vinha a fazer aqui? Aproveitar oportunidades e gerar investimentos em infraestrutura, gerar investimentos em novas fábricas, gerar investimentos em crescimento. O que a gente fez? A gente afastou esse capital e achamos que aquele modelo de incentivo ao consumo perduraria. Não perdurou, porque todo investimento em consumo tem um ciclo bastante curto, o que garante o crescimento econômico é o investimento, e a gente não soube atrair e manter investimento aqui. O ciclo de commodities acabou, as commodities estão enfrentando queda de preço, o dólar está se fortalecendo e a gente não tem mais poupança de onde tirar para manter todos aqueles incentivos. Tivemos que retirar esses incentivos e agora estamos vendo a economia com dificuldades enormes para crescer. Bom, então, deve-se dizer, esse modelo, como tu disseste, o modelo se esgotou, esse modelo anterior se esgotou? O modelo se esgotou, ele tinha um prazo de validade, a gente tentou esticar esse modelo o máximo possível, aumentando o gasto público, sem lastro, ou seja, gastando muito, gastando muito e não tendo resposta na economia, e agora nós temos problemas de déficit público, nós temos um Estado que arrecada muito, arrecada muito, 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 entrega pouco, investe pouco e ainda quando investe, investe de forma equivocada, olhando setores que não têm capacidade de alavancar investimentos. Bom, nós conversamos agora, hoje com o Rafael Pandolfo, que é advogado tributarista, sobre a questão de imposto sobre grandes fortunas. e ele fala sobre a questão de colocar mais um imposto sobre a questão do estoque, sobre a questão do patrimônio das pessoas. Acredita que isso poderia, ele acredita também, ele falou acreditando, que isso não seria uma forma de fortalecer a economia e sairmos dessa recessão, isso não seria uma forma de sair da recessão, ele falou agora há pouco. Isso acredita, como é que se poderia sair desse sistema? Como é que se poderia sair dessa recessão econômica que nós nos encontramos? O que a gente precisa? A gente precisa, basicamente, o nosso crescimento está travado hoje, primeiro porque nós temos um mundo crescendo menos, nós temos um mundo crescendo menos, isso é fato, isso é fato, e portanto não dá mais para usar os dinheiros das commodities para crescer. Nós temos a Lava Jato, que atrapalha institucionalmente, e nós temos uma crise política que afeta a nossa credibilidade. Tudo isso recai numa crise econômica. Como é que a gente reverte isso? Eu acho que isso é importante. Quer dizer, a gente precisa reverter, recuperar a credibilidade do Brasil, trabalhar para garantir governabilidade do Brasil, fazer um ajuste no tamanho do Estado, no sentido de que o Estado volte a ter equilíbrio fiscal, nós precisamos trabalhar para o equilíbrio fiscal, e o Estado brasileiro precisa dar a sua dose de sacrifício, cortando desperdícios, então não falta dinheiro, falta talvez um gerenciamento mais eficaz desse recurso. O Estado brasileiro precisa ser mais eficaz no uso do dinheiro público, e não simplesmente aumentar imposto, quer dizer, você precisa tornar o Estado brasileiro mais eficaz nos seus gastos. Esse é o primeiro ponto para você recuperar crescimento. O segundo ponto é você recuperar a atratividade do Brasil em relação ao investidor estrangeiro. Como é que você recupera isso? Bom, você recupera isso sinalizando ao investidor estrangeiro que você quer ele aqui, que você tenha oportunidades e que você vai manter os contratos, e não vai, assim que o sujeito entrar com o seu dinheiro aqui, impor a ele um tributo sobre grandes fortunas, sobre quem gera riqueza. Quer dizer, tributar grandes fortunas é tributar o estoque de riqueza. Você já tributa a renda, aí você vai tributar também o estoque de riqueza. Então, e sem contar o conceito, que dois milhões de reais é uma grande fortuna. Então, não é assim que se atrai crescimento. O terceiro ponto importante, nós precisamos em algum momento dar um choque efetivo de educação no Brasil. Um choque efetivo de educação precisa de algo bem maior do que um slogan de pátria educadora. Você precisa investir em pesquisa, você precisa investir em produtividade, você precisa investir em ensino técnico, você precisa, de fato, melhorar a produtividade do Brasil. Marco Martins, consultor de investimentos. Marco, obrigado. Obrigado pela gentileza novamente aqui no Canal Aberto. Então tá. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tempo frio e de muitas nuvens nesta quinta-feira na Serra Gaúcha. A nebulosidade aumenta pela tarde, mas não deve chover em Caxias do Sul, onde a máxima não passa dos 24 graus. Situação semelhante em Passo Fundo, que teve uma manhã com mínima de 15 graus e que promete ter uma tarde nublada. E no noroeste, tarde de sol, com as nuvens aumentando em número pela noite. A mínima fica em 20 e a máxima em 25 graus em Cruz Alta. Veja a seguir. Mais de 300 bailarinos participam da Mostra de Dança Inverno 2015 na capital gaúcha. E depois do intervalo, os cinemas e calçada que movimentavam a cidade de Santa Maria. A chuva na região sul do estado segue intensa nesta quinta-feira. Bagé amanheceu com céu nublado e as pancadas de chuva devem aumentar pela tarde. Os termômetros não passam dos 23 graus. Em Pelotas, muitas nuvens, mas chove menos e apenas no fim da tarde faz 25 graus. E no litoral, alta nebulosidade, sem previsão de pancadas de chuva. Os termômetros não passam dos 24 graus em Rio Grande. E no litoral, alta nebulosidade, sem previsão de pancadas de chuva. Agora aqui em esporte no canal aberto, estamos recebendo Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois a judoca gaúcha Luísa Oliano conquistou medalha de bronze no Parapan que está sendo disputado no Canadá. Luísa tem 18 anos e é atleta do Grêmio Náutico União. Agora no canal aberto, as notícias do Mundial de Muay Thai, com o mestre Adriano Tigre, direto e com exclusividade da Tailândia. Confira. Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos da TVR. Estamos aqui na Tailândia. Agora são 6 horas da manhã, fazendo os últimos preparativos para o Mundial. Estou aqui com os dois atletas, o William e o Luís, da CBM, da Confederação do Brasil e da FRMK. O time Tainá aqui. Então já está quase tudo pronto aí para o pessoal bater o peso. Abertura do Campeonato Mundial. Estamos aqui com os atletas ao vivo aqui agora na abertura do Campeonato Mundial. com as autoridades máximas da Tailândia. Parabéns ao mestre Tigre, ao mestre Cafuringa e ao mestre Rafael. Nós estamos recebendo aqui no canal aberto, com muito prazer, a nova presidente da Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, a Fundergues, a presidente Lígia Meller Cruz. Bom dia, presidente. Prazer em tê-la aqui no canal aberto. Bom dia, Farid. Bom dia a todos os telespectadores. A gente agradece a oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença. Como é que a senhora recebeu a Fundergues? Eu assumi a Fundergues nesta segunda-feira, após a saída do presidente Cassiá Carpes. Nós estamos diante de uma possibilidade de incorporação das nossas atividades à Secretaria, Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer, e extinção da Fundergues como órgão autônomo. Então, os nossos desafios são conferir continuidade a todas as nossas atividades dentro desse período de adaptação, passando uma vez que seja aprovada a lei de extinção. Bom, havendo essa incorporação, vai haver, presidente, algum prejuízo no que diz respeito àquelas parcerias que a Fundergues tem, às atividades gratuitas para a comunidade? Vai haver algum tipo de período? Porque as pessoas perguntam isso e nada melhor que ter a presidente para responder. Não haverá nenhum prejuízo nas atividades exercidas pela Fundergues. A Fundergues vai manter o calendário esportivo do Estado, que está sendo executado. São 11 eventos fixos. O pessoal pode verificar no site da Fundergues. Nós temos todos os eventos listados. Esse calendário está sendo executado e ele continuará sendo executado. O processo de liquidação, ele não ocorre da noite para o dia. Ele é um processo gradual, onde vai se operacionalizando a transferência dessas atividades para a Secretaria. Então, não é uma coisa abrupta. E em relação ao sete, que eu percebo que é a maior preocupação do público esportivo e dos usuários... Aliás, me perdoe interrompê-la. Tem uma onda na cidade querendo espalhar um boato de que vai terminar o sete, de que o sete vai ser privatizado, etc. Nada melhor que a senhora explicar. Claro. A gente entende que possa haver esse boato. Mas o projeto de lei de extinção da Fundergues, ele é completamente diferente do projeto em relação às outras fundações. O sete é projeto prioritário do governo do Estado. Ele está passando por melhorias e ampliações. Não será extinto. Não será concedido à iniciativa privada. Não será vendido e nem privatizado. Nós manteremos todas as atividades, inclusive nós estamos acrescentando outras benfeitorias, a pista externa para a caminhada, a construção da casa do esporte. Então, existe uma série de reformas sendo feitas lá, com um contrato já firmado e que será cumprido, ainda que haja uma sucessão entre a fundação e a secretaria para cumprimento desse contrato. Pelo contrário, pode haver um fortalecimento do sete, né? Sim. O objetivo do Estado é que o centro estadual de treinamento seja cada vez mais fortalecido. Inclusive, com ampliação de parcerias com as federações, nós estamos sempre abertos a conversarmos, firmarmos parcerias com federações, com as universidades, como nós já temos, inclusive, em relação aos polos, que são oito, com universidades em todo o interior do Estado. E com os centros de excelência, isso tudo vai ser transferido, vai ser incorporado pela secretaria. Nada vai ser extinto ou deixado de cumprir. Todos os contratos já assinados, inclusive os dos polos, são contratos que terminam em 2016, para a posterior renovação. Não haverá nenhuma interrupção nesses contratos. Que bela informação. E nem nos convênios. O senhor pode ficar tranquilo. Também os convênios serão mantidos. Isso. São recursos que nós recebemos através da lei Pelé, que eles só podem ser utilizados para o esporte. Como se diz, é verba carimbada. Uma vez que seja a verba carimbada, ainda que seja recebida através da secretaria, ela só pode ser utilizada para isso. Ela não pode ser utilizada para nenhuma outra coisa, nem para custeio de pessoal, ou para pagamento de empresas de segurança. Nada, nada, nada. É só para atividades esportivas mesmo. Muito bom. Presidente da Funderex, Ligia Miller Cruz, muito obrigado pela sua presença. Parabéns e que tenha um grande desempenho como presidente da Fundação. Agradeço. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Mostra de Dança Inverno está em sua segunda edição na Capital, com interpretações contemporâneas e obras clássicas. Para chegar a este resultado, foram necessários três meses de ensaio e muita dedicação. Tem que cuidar de alimentação, cuidar de algum trabalho específico fora da sala, assim, tudo requer bastante esforço, concentração, muitas coisas. A obra mais popular do balé romântico foi apresentada por 25 bailarinos. Daniele faz parte da Companhia de Jazz Essência há 10 anos. Para ela, este momento é especial. Quando eu entrei, a gente, assim, eu como outras meninas, a gente olhava os colegas que hoje estão dançando junto, a gente almejava chegar lá, né? Então, eu ter recebido esse convite, estar nesse papel, com esse elenco maravilhoso, com essas pessoas super talentosas para mim, é, assim, é muito emocionante. Eu me sinto muito honrada e é isso que eu levo para o palco, assim, que eu tenho essa responsabilidade de levar para as pessoas o nome que o Essência tem. A Companhia comemora, em 2015, 20 anos de fundação. Para Lago dos Cisnes, a cenografia e os figurinos foram elaborados com peças utilizadas em outras apresentações do grupo, que se destaca pela releitura de grandes clássicos. É uma loucura pegar uma obra como o Lago e não transformar a história, porque não é isso. A gente revisita da forma de dançar, conta o enredo e o final é que ele tem uma alteração. A mostra de dança ocorre durante seis dias, com espetáculos que apresentam coreografias de diferentes gêneros. Em média, 20 grupos vão se apresentar por noite. Uma coisa que a gente sempre preza é de não fazer uma noite por estilo, que é uma coisa comum nos festivais. Aqui a gente quer trazer o máximo de estilos diferentes nos mesmos dias. Então, tu pode vir aqui numa noite, em uma hora e meia de mostra, tu vai ver coreografia de dança de salão, de hip-hop, contemporâneo, clássico, todo mundo dividindo o mesmo palco. O evento vai até domingo, sempre a partir das oito horas da noite, no Teatro Renascença. Os ingressos custam R$ 20,00 a entrada inteira e R$ 10,00 e meia. Na sexta-feira, vai ocorrer uma sessão especial da Companhia Municipal de Dança, no Teatro São Pedro, às nove da noite. Na ocasião, o valor do ingresso é único, R$ 10,00. Considerado um dos principais poetas da literatura modernista brasileira, Manuel Bandeira se destacou por um estilo de humor, muitas vezes ligado à doença que tinha, a tuberculose. Apesar de ser considerado do movimento modernista, que se iniciou em 1922, foi em 1930 que ele publicou o livro que traçou as mais célebres construções poéticas, como Pneumotórax e Vão-me-embora para a Passárgada. Trata-se da libertinagem, que é o assunto do comentário do apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde, Gil. Além do humor e da melancolia, quais são os outros temas trabalhados nesse livro? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Olha, ele fala de cotidiano, de infância, fala também de amor e, claro, de morte. Afinal, como você citasse, ele era tuberculose. Lá no começo do século XX, os tratamentos para tuberculose eram bem precários. Ele nasceu no Recife, em 1886, e passou por várias cidades, inclusive pela Suíça, onde ele foi tratar justamente da tuberculose. Lá, curiosamente, na Suíça, ele toma contato com o verso livre, que era uma grande novidade poética que estava surgindo na época e depois veio fazer parte, integrar, é uma das grandes características também do modernismo aqui no Brasil. Bem, esse livro, Libertinagem, que a gente está comentando, é considerado por muitos como a obra, o expoente da vanguarda, o seu livro mais vanguardista, da extensa obra do Manuel Bandeira. E você citasse aí alguns poemas famosos, como o Pneumotórax e o Vamos Embora para Passarga. Tem um outro que resume bem o que é todas essas características que a gente está falando, que é o poema tirado de uma notícia de jornal. Até eu trouxe aqui o livro, vou mostrar aqui para vocês. História de um trabalhador que tem uma noite ótima, ele bebe, canta, dança e daqui a pouco morre afogado na Lagoa Rodrigo de Freitas. O que a gente tem aí? Essas características do humor, do cotidiano, também da ironia e, claro, do verso livre, sobre o qual é uma das grandes características sobre o qual a gente está falando aqui. Esse livro, como tu falaste, saiu em 1930, tem 38 poemas, escrito-se entre 1924 e 1930. E a edição que eu tenho, essa aqui, Libertinagem, vem junto à Estrela da Manhã, que saiu um pouco depois, em 1936, também bem vanguardista. É um livro da Folha de São Paulo. Mas existem inúmeras edições do Manuel Bandeira. Uma ótima dica para quem gosta e para quem quer gostar de poesia. Ok, Marcelo? Tá certo. Obrigado, Luiz Gil. Luiz Gil, que apresenta o Tons e Letras todos os sábados, às 11 horas da manhã, na FM Cultura, 107.7. Obrigado, Gil. Tchau, tchau. 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 A sexta noite do Festival de Gramado teve a estreia de Um País na Mostra Competitiva. Pela primeira vez, a Costa Rica apareceu na tela do Palácio dos Festivais. A apresentadora do canal aberto, Lívia Guilherman, está em Gramado e nos conta como é que foi a noite da quarta-feira na cidade serrana. Foi o dia mais triste. O curta-metragem maranhense Macabá mostra o trabalho de um cineasta para captar o sentimento de uma personagem. Já o baiano Haram conta a história de uma muçulmana que começa a conversar com uma menina quando se muda para Salvador. Na Mostra Competitiva de longas-metragens estrangeiros, o filme Presos tem como enredo o envolvimento de uma jovem com um presidiário. É a primeira vez que um longa da Costa Rica concorre em Gramado. O longa-metragem brasileiro O Outro Lado do Paraíso fala sobre a busca pela realização de sonhos. Um garoto conta a trajetória de seu pai, que faz a família se mudar para Brasília quando a cidade está em construção. Anos depois, eles se deparam com a dura realidade da ditadura militar. É a terceira vez do diretor André Ristum em Gramado, mas é a primeira em que ele vem com um longa de ficção. A gente está coroando de uma forma perfeita a carreira do filme nos festivais. Ele está rodando em festivais internacionais e daqui a gente prepara para o lançamento que vai ser em abril do ano que vem. Aqui ao meu lado está a nossa colega da FM Cultura, Jaqueline Chala, para falar sobre os filmes exibidos ontem à noite aqui em Gramado. Jaqueline, bom, ontem nós assistimos ao filme Presos, que foi então a estreia da Costa Rica, de um longa da Costa Rica aqui em Gramado. O que você achou dessa produção? Olha, eu gostei bastante do filme. Eu acho que o filme tem uma energia que vem através da música, dos próprios personagens que são extremamente humanos, são personagens que tu consegue se identificar com eles e ao mesmo tempo tem toda essa questão que ele trata da diferença, ou melhor, das semelhanças entre as pessoas que estão presas numa prisão e as que estão soltas na rua, mas presas a convenções sociais. Bom, já o longa brasileiro, ele conta uma história bastante tocante, não é mesmo? É, esse filme do André Ristum, ele parte de um conto do Luiz Fernando Imediato, é um conto autobiográfico, e o Imediato estava aqui ontem, comentou a respeito do filme, e ele é um filme que fala a respeito de uma família que é obrigada a se mudar para Brasília, e a partir do momento em que eles se mudam, eles descobrem que o paraíso que eles imaginavam não é bem aquilo. Na verdade, o pai, que é interpretado pelo Eduardo Moscovis, ele sonha com um paraíso na terra, um lugar onde haja justiça, onde haja trabalho, onde as coisas funcionem bem, e ele imagina que Brasília, naquela época, no começo dos anos 60, em construção, seria esse lugar. Quando ele vê, acontece o golpe militar e nada daquilo dá certo, enfim, é um desafogo e é uma história bem verdadeira. Boas atuações nesse filme? Muito boas, especialmente das crianças. Olha, o menino é sensacional, o Davi Caldeano, que é o rapaz que interpreta o que seria o Luiz Fernando imediato na infância. Tá bom, muito obrigada, Jaqueline. Bom, e na noite desta quinta-feira, nós teremos então a exibição de dois curtas nacionais, um aqui do Rio Grande do Sul e outro de São Paulo. Também, além disso, o longa equatoriano 87 e o gaúcho ponto zero. É o dia então dos gaúchos aqui em Gramado. Além disso, haverá a entrega do troféu Eduardo Abelim para o cineasta Zelito Viana. Por enquanto é isso, nós voltamos então no segunda edição. Lívia Guilhermano, TVE, no 43º Festival de Cinema de Gramado. Tá certo, obrigado, Lívia. Lembranças da juventude que ficam para sempre. Na reportagem sobre os cinemas e calçada, que hoje vem de Santa Maria, se vai ver que antigos frequentadores transformaram a paixão pelas salas em negócios e profissão. Reportagem da TV Unifra. A fotografia é de 10 de julho de 1979. Um grupo de admiradores da arte cinematográfica se despede do cinema imperial, na última sessão, após 44 anos da história. Entre os amigos está o empresário Guido Isaia, um dos diretores de uma rede de lojas de calçados de Santa Maria. Ficou meio nostálgico, assim, porque a gente sabia que dali pra frente daquele dia, jamais teríamos um cinema imperial, né? E por força depois da sorte e do destino, nós compramos comprando prédios, nós vamos comprando prédios de cinema. Então, aqui dentro tem muitas alegrias. Às vezes eu mexo até com o pessoal daqui, que eu venho aqui de vez em quando fora de hora, e eu fico sentado aqui e diz, olha, lá de vez em quando eu vejo corrida de cavalo, vejo barulho, mocinho que eu vejo atrás de bandido. Então, eu conto aquelas histórias todas que eu tinha na época. O Cine Imperial foi inaugurado em 26 de junho de 1935, na segunda quadra da Bozano. No local, além das sessões de cinema, também eram realizadas apresentações de teatro, ópera e até mesmo formaturas. E lá foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de teatro, da escola de teatro Leopoldo Frois, que o Edmundo Cardoso tinha aqui em Santa Maria. O meu pai fazia parte da escola. E eu me lembro que a primeira vez que eu pisei num palco, eu pisei pelas coxias. Então, eu entrei por trás, ele abriu a cortina, eu desci pra ir à plateia. Então, era um cinema que funcionava como teatro também, apesar de não ter estrutura nenhuma, não tinha camarinhas, não tinha nada, né? Os atores não tinham espaço pra se trocar, mas, enfim, era o único palco da cidade. E ali eu assisti muitos espetáculos de gabarito que vinham a Santa Maria. As antigas salas de cinema eram caracterizadas pelo amplo espaço. Aqui nesse prédio, por exemplo, onde funcionava o Cinema Independência, a capacidade era de dois mil lugares. E eram ambientes como estes que os frequentadores afirmam ter vivido os melhores momentos da juventude. O Cinema Independência abriu as portas em 15 de agosto de 1922, na Praça Saldanha Marinho, permanecendo em atividade até o ano de 1995. No início dos anos 50, o prédio foi reformado com o objetivo de transformar a estrutura em um espaço mais moderno. Hoje, funciona no local um shopping popular. O empresário Glênio, que frequentava o cinema, recorda como foi o primeiro contato com a sétima arte. Então, assistimos o filme, acho que era um longa-metragem, e eu saí do cinema me achando. E comentei com o meu amigo, que veio de Porto Alegre, já era mais instruído, enfim. Um dos atores era o Dean Martin. E eu me achando, o cara que foi no cinema, falei pra ele, Oi, Ivan, pô, o Dean Martin trabalha muito bem. E aí, pô, que Dean Martin, pô, Chico. É Dean Martin. Lúcia, esposa de Glênio, também guarda boas lembranças dos cinemas de calçada, entre elas, a do famoso flerte. O grande acontecimento era a fila. Sete e meia já tinha uma fila enorme, lá da bilheteria até lá em cima, até perto da praça. E sempre uma das meninas dizia, vai, vai na frente, vai lá ver se ele tá lá. O Cine Glória funcionava na rua Doutor Bozano. Foi inaugurado em 11 de agosto de 1959, e permaneceu aberto até o ano de 1997. Ao lado do prédio, existe hoje o Ponto de Cinema, bar que foi inspirado na sétima arte. A atual proprietária do estabelecimento foi também funcionária do cinema. Era ótimo trabalhar aqui, porque a gente gostava do que fazia, eu gosto de trabalhar. E gostava do que eu fazia, trabalhava com a parte pessoal, tinha uma flexibilidade boa no horário, podia ver filme na hora que quisesse, eu, amigos, a gente ganhava bastante convite para o cinema. Os cinemas de calçada não existem mais, mas é impossível passar nas ruas onde eles existiram e não recordar. São histórias que se confundem com a trajetória dos moradores e da cidade de Santa Maria. Não era cinema realmente, era uma convenção social. A gente se encontrava, ia para o cinema e comia balachita. Então, o cinema tinha gosto, tinha sabor, tinha cheiro, tinha áudio, tinha filmes. O mais importante é isso, assim, a minha formação cinematográfica, eu devo aos cinemas de calçada aqui de Santa Maria, sobretudo Independência e Glória. Quando não tinha um, tinha no outro. O canal aberto volta nesta sexta-feira, ao meio de 30. Amanhã vamos falar sobre o papel da doula para atender as necessidades da mulher antes, durante e depois do parto. Uma boa tarde para você. Legenda Adriana Zanotto Ainda não tem um, 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 não tem um